Júnior Just These mandou 5 reais, Arthur, cadê o Nando Moura? Não sei, cara, eu acho que o Nando Moura deve estar dando um tempo, porque provavelmente ele vai lançar o curso dele, ele sempre faz. Ele fica um tempo fora, aí fica aquela demanda reprimida, quando ele volta, nossa, cadê ele? Aí ele fala do curso, eu acho que é isso que vai acontecer. E ele tava bombando o Nando Moura, tava grande o canal dele. É que também é o seguinte, cara, uma coisa que eu percebi, não do Nando Moura, mas de todo mundo, nós somos, nós, nosso ramo, é extremamente dependente do que tá rolando. Total. É diferente de, por exemplo, um artista, ele é muito dependente do último álbum dele. Então, por exemplo, seu penúltimo álbum foi muito bom, seu último álbum foi uma merda, esse cara tá fudido, ele não é chamado pra... Mas ele é dependente do trabalho dele, ele é dependente do que ele cria. Nós somos dependentes do que a gente cria a partir da realidade. E esta realidade, às vezes, ela simplesmente não é interessante. Então, por exemplo, se a gente for falar pela vigésima vez aqui de corrupção nos Correios, ninguém vai querer saber, ninguém vai assistir. Não deixa de ser realidade, mas não é uma coisa nova. Do mesmo jeito que você pegar uma semana onde o Arthur Duval, mano, solta os áudios mais famosos da história do Brasil. Um mendigo faz sexo com uma mulher dentro de um carro. O Gabriel Monteiro, tipo, ficou o alvo de todo mundo. O Will Smith dá um soco na cara do Chris Rock. No Oscar. No Oscar. Você entendeu? Então, enfim, eu sou um pouco pessimista em relação ao nosso público estar bombando. Se inscreva no nosso canal de cortes já.